Foi em 2019 que o menino considerado mais inteligente em Moçambique viralizou nas redes sociais. Como te chamas? Dele. Tens quantos anos? Dois. Gostas de música? Sim. Qual é o cantor que tu és fã? Kenai. Quem foi que colonizou Moçambique? Portugal. Quantos anos passam depois de Joaquim Santos pensar a presidência? Quinze. Com apenas dois anos de idade naquela altura, o miúdo já tinha uma capacidade enorme de responder a questões relacionadas com cultura geral, que provavelmente pessoas mais velhas não estariam capacitadas a responder. Quem foi campeão mundial de atletismo em 2004? Lúdulo. Onde foi realizado o segundo congresso da Frelimo? Marjato. O que aconteceu dia 16 de junho de 1960? Marjato. Qual é o dia internacional da criança? Muito jovem. Mas como é que ele chega nas redes sociais? Os pais desta criança enfrentavam dificuldades para garantir assistência mesmo, que então resolveram gravar um vídeo amador mostrando para o mundo as capacidades intelectuais da mesma. O vídeo tornou-se um vírus na internet. Ganhou inúmeros likes e visualizações. E foi então que o Gabriel Júnior, o filho do povo, recebeu numa das edições do seu programa das famílias moçambicanas, Moçambique em Concerto, os progenitores desta criança e assegurou diz que iria ajudar a garantir assistência para o menino. Então, pronto. Senta lá, hein, meu amigo. Meu amigo. Senta lá, hein, para a gente conversar. Hã? Você como chama? Bela. E eu? Gabriel Júnior. Aham. Ah, eu sou o Gabriel Júnior. Tá certo. Agora, diga lá uma coisa. Uma pessoa vai ser teu padrinho. Percebeste? Hã? Hã? Vai te dar brinquedos? Hã? Muitos brinquedos. Hã? Entendeste? Hã? E essa pessoa vai, vai ajudar. Na tua escola? Sim. Tá bom? Sim. Até você crescer. Sim. Gostaste? Sim. Hã? Sim. Já. Tá. Tô bem, não sei. Desculpa, não é esse menino mais inteligente do mundo? É, sim. Desculpa, posso lhe fazer umas perguntinhas básicas? Ótimo. Olá. Olá. Tá de bom? Sim. Qual é o seu nome? Bela, me vim de uma casa. De onde é seu pai? Minha. Qual é a capital de Minhaça? Lixinga. Quantos países tem um continente africano? 54. Onde surgiu o coronavírus? China. Como se chama o presidente da China? Seixitina. Yeeey! De quem é essa voz aqui? Tamarão Machai. Qual é a floresta maior do mundo? Amazônia. Qual foi o primeiro presidente de Angola? Agostinho Unido. De Moçambique? De Moçambique. Tamarão Machai. Como se chama o secretário-geral das Nações Unidas? Antônio Kuté. O que aconteceu no dia 7 de abril? Morreu em Juna Machai. Como se chama o presidente de Malaui? Não conhece. Uau, não conhece. Qual era a voz do comando do presidente Machai? Anota Kuté. E você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixe o seu comentário. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal.